Olá meus leitores lindos, aqui é a Estéia do Livros de Romance e hoje eu vou fazer um vídeo que foi um pedido da Aline e do Brendo que é falar mais sobre mim Eu espero que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostarem não esqueçam de dar um curtir e se você não é inscrito no canal, se inscreva Então vamos falar um pouco sobre mim Eu acho estranho esse vídeo, talvez ele fique confuso porque eu acho sempre estranho falar sobre mim mesmo Eu falo sobre várias coisas, eu sou uma pessoa que fala muito mas às vezes falar sobre mim mesma é estranho Então se ficar alguma pergunta ainda que não foi respondida deixem nos comentários que eu respondo Meu nome é Stephanie, muita gente me manda e-mail, às vezes comenta me chamando de Estéia, meu nome não é Estéia, meu nome é Stephanie mas eu não me importo que as pessoas me chamem de Estéia Este, Estéia, é isso Eu tenho 23 anos, eu já sou formada, eu sou formada há um ano e meio em design digital Eu trabalho com mídias sociais Eu não sou frustrada com o meu curso de faculdade Eu vou falar um pouco só sobre design digital num outro vídeo porque eu sei que tem muitos dos meus leitores que ainda vão passar pelo vestibular e estão em dúvida Mas assim, design digital é uma faculdade que abre uma gama de possibilidades gigantescas de coisas que você pode fazer Então por isso eu acabei indo para mídias sociais mas você pode ir para campos diversos Muita gente já sabe, mas eu vou falar Meu livro favorito é Alice em Países Maravilhas Meu diretor favorito é o Tim Burton E eu sou enlouquecida na Disney Se vocês entrarem no meu quarto, talvez um dia eu faça um tour pelo meu quarto se vocês quiserem E tem muita coisa da Disney Tem muita coisa das princesas Eu sou o tipo de pessoa que não cresceu Ainda gosto de ver Barbie porque eu acho elas bonitas Eu tenho bonecas na minha estante Então eu ainda trago muitas coisas da minha infância E realmente é na verdade um pedaço de mim mesma que eu espero nunca perder Que eu acho que a gente fica adulto e fica sério demais Então eu gosto muito de animações Eu gosto muito de ver desenho Eu gosto mais de ver desenho do que ver filmes E eu acho que isso é uma coisa legal sobre mim Não é uma coisa que eu gostaria de mudar Eu sou irmã caçula Eu tenho dois irmãos mais velhos E a gente tem uma diferença bem grande Eu tenho a diferença de 10 anos com o do meio E 11 com o mais velho Entre eles eles tem pouca diferença Mas eu, né? Foi aquele presente inesperado E eu tenho uma família bem legal Eu nunca tive problemas familiares Minha família é super tranquila Eu tenho um ambiente familiar bem estável E enquanto quando eu era adolescente Todo mundo queria sair de casa Queria se livrar dos pais Não sei o que Eu sempre curti ficar em casa Na verdade até hoje Eu fico bem mais com a minha família Do que eu sei com os meus amigos Eu me dou muito bem com a minha família E eu fico brincando com a minha mãe Que eu só vou sair de casa Quando ela me chutar daqui Bom, eu tenho uma cicatriz aqui Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo Eu sofri poucos acidentes na minha vida Mas esse foi um deles Quando eu estava aprendendo a andar O meu irmão estava brincando comigo E a gente tinha uma mesa na sala Eu me desequilibrei E bati o nariz bem na quina Podem imaginar, né? Meu irmão achou que tinha me matado Minha mãe falou que ele ficou desesperado Mas eu só levei uns pontinhos E ficou tudo bem O outro acidente foi Eu quebrei esses dois dedos aqui Tanto que eles são meio descoordenados Volto naquele vídeo que eu falei sobre bullying Sobre ser obesa Foi nessa época Eu estava brincando no colégio Eu acho que eu estava na quarta Quinta série Eu estava brincando no colégio E um menino de maldade Vamos empurrar a gordinha Ele me empurrou com muita força Eu não vi Sempre uma pessoa distraída na vida Nem percebi E ele Que ele estava se aproximando E ele me empurrou com muita força Se eu caí em cima da minha mão E quebrei esses dois dedos Porque, né, gente Eu era pesada Quando eu caí em cima da minha mão Quebrou Mas foram os únicos acidentes Que eu tive na minha vida Assim, de mais graves O resto, né Tombo que a gente leva Por aí, na vida Minha comida favorita É comida japonesa E eu sou enlouquecida em doces Se você me perguntar mais sobre salgada Eu fico em dúvida Mais doces Eu tenho uma gama de doces gigantesca Pra mim sempre foi um problema Foi porque eu briguei sempre com o meu peso Porque eu gosto de doce, né? Quer dizer Por causa da obesidade Eu não tenho órgão Com 19 anos Eu tirei minha vesícula Que foi bem tenso Foi uma época que eu fiquei bem assustada Com a minha saúde Foi desde lá que eu comecei a tentar Arrumar minha alimentação Tudo tava indo muito bem Até o TCC da faculdade Porque TCC não é de Deus Uma curiosidade sobre mim É que nem sempre eu gostei de ler Eu passei por uma fase Que eu não li nenhum livro Por, tipo, um ano Eu li só que eu era obrigada mesmo O ensino médio foi muito traumático Pra mim nessa questão de ler Professores têm uma metodologia Incrível durante o colegial Que é pra deixar de estar matizado Com literatura nacional Era tão chato As provas e tudo Aquela obrigação Certos detalhes Que eu não queria lembrar Sobre a história Eu tinha que lembrar Sobre a história Seria muito mais legal Se eu pudesse fazer um texto Falando a minha opinião Sobre o livro Como uma resenha Ah, que eu adoro fazer hoje em dia Mas eu precisava lembrar De detalhes específicos E eu tenho um problema Sério com a memória Toda vez que eu vou fazer A resenha pra vocês Eu tenho que reler Às vezes o nome dos personagens Porque eu esqueço Eu sou péssima com nomes De coisas Tanto que se um dia Eu esquecer o nome de você Quando eu te ver na rua Não é de sacanagem Porque minha memória É uma bosta mesmo Falando em ver na rua Várias pessoas acham Que eu sou metida Quando me veem na rua Se um dia vocês me verem na rua E por algum motivo Eu não responder Não é isso, gente Eu uso óculos Algumas pessoas já viram Nos vídeos E às vezes eu tô sem óculos Porque às vezes me incomoda Ficar tanto com ele Assim, não é o tipo de coisa Que eu não enxergo nada Que tipo, eu vou tropeçar E alguma coisinha na minha frente Só que eu não consigo ver As pessoas de longe Porque eu tenho astigmatismo Então não sou metida Sossega mesmo Aí me perguntou O que eu gostava de fazer Quando eu não tava lendo Eu gosto de ficar com a minha família A gente faz vários jantares Eu gosto de cozinhar Não cozinho muito bem, tá? Mas eu acho divertido Eu gosto de cozinhar doce Eu gosto muito de fazer bolo De fazer mousse É... Pavê Sem piadinhas ridículas Mas eu gosto de fazer doce Então coisas que eu gosto de cozinhar São doces Eu passo bastante tempo com a minha família E eu gosto de fazer Ficar com a minha família Quando eu não tô lendo Eu tô no churrasco Eu tô comendo Comendo, é Em geral Quando eu não estou lendo Estou comendo Eu gosto bastante no cinema Não vou tanto quanto eu gostaria Porque às vezes tá muito lotado Eu não tenho saco nenhum Pra lugar lotado, gente Não tem Eu gosto muito de enxô Agora, dia 25 Eu tenho o show da Katy Perry Eu já comprei o show do Marão Five Eu gosto bastante de enxô E é muito pra balada Há uns 2, 3 anos atrás Hoje em dia não mais Porque eu não tenho saco de lugar lotado Eu tenho umas maninhas meio de velho Eu vou pra livraria Eu gosto de ir pra museu Mas, gente Normalmente Sem mentira Quando eu não tô lendo Eu tô dormindo Eu tô esticada Eu não sou o sofá Vendo série Que são as coisas que eu gosto de fazer Eu queria ser uma pessoa mais saudável Eu falo Não, nossa Eu só ir pra correr Quando eu não tô lendo Eu corro Mas, assim É um sacrifício Uma coisa que eu faço Assim, que eu amo A Linda me perguntou Quais eram As minhas livrarias favoritas Eu sempre morei em São Paulo E aqui em São Paulo A minha favorita É a Livraria Cultura do Conjunto Nacional Que fica na Avenida Paulista Quando eu vou lá Eu sempre compro alguma coisa Eu falo Eu vou sair daqui sem comprar nada Não consigo O ambiente é muito convidativo Pra que você fique lá Se envolva no mundo dos livros E compre Então, é a minha livraria favorita Eu gosto muito de passar tempo lá E do outro lado da rua Eu tenho Starbucks E eu gosto muito de Starbucks E eu encontro muito Meus amigos na Avenida Paulista Assim, a Avenida Paulista É meio que o ponto Que é mais fácil Pra todo mundo chegar A gente se encontra muito lá Então, é uma das livrarias Que eu mais frequento Aqui em São Paulo Lá fora, a minha livraria favorita Foi a Chronicle Books Que é em São Francisco E aquela livraria é linda Eu quero muito fazer uma cópia Daqui em São Paulo Se alguém quiser entrar No empreendimento comigo É aquela livraria Que eu quero fazer na minha vida Adorar ter uma livraria Daquela em São Paulo Eu sou do Seguina de Gêmeas E como todo gemineando Eu sou uma pessoa bem indecisa Assim, pra decisões importantes Não, mas pra umas decisões menores Eu sou uma pessoa bem indecisa Algumas pessoas acham Que eu sou uma pessoa delicada Por causa do blog Até foi uma impressão Que o pessoal do trabalho tinha Antes de eu entrar lá Tipo, nossa Vai vir uma menina aqui E ela tem um livro de livros de romances Ela deve ser toda fofinha Não sou Eu fui criada por dois meninos E por isso eu sou bem ugra Eu gosto de jogar videogame Adoro jogar videogame A gente não tá jogando muito videogame agora Porque o meu PS3 quebrou E a gente não tá jogando videogame Mas eu cresci jogando videogame Por causa dos meus irmãos Então eu gosto bastante Então é, eu não sou delicada Eu sou meio ogra Assim, por ter crescido com dois homens Você acaba meio que acostumando Sabe? Porque você tem que se defender De alguma forma, né? Eu era mais nova Menina Então eu acabei ficando Meio ogra Assim mesmo E por último Me perguntaram também Qual era a minha visão de romance Se o fato de eu ler muito romance Me faz uma pessoa mais romântica Se tem um certo Uma certa inspiração Eu esqueci a palavra certa que eu ia usar pra isso Na minha vida O impacto na minha vida Eu sempre fui uma pessoa bem romântica Na verdade Mesmo depois da vida Ter me ferrado Em vários sentidos Eu prefiro não perder essa visão Sabe? Eu acho que os relacionamentos Hoje em dia são muito superficiais As pessoas são muito superficiais E eu não quero entrar nessa onda Nunca quis Não quero Eu prefiro que as pessoas Achem que eu sou trouxa Me zoem Mas eu ainda acredito que Realmente você encontra alguém Que você ama Não é aquele relacionamento Que é pras pessoas Sabe? Que é pra mostrar em rede social Que é pra ficar fazendo inveja Para os outros Eu tenho uma visão romântica Assim Eu acho que você encontra uma pessoa Que tem tudo a ver com você E que Há ali Uma sintonia entre vocês Que não existe com outra pessoa no mundo Espero Né? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Ter me conhecido um pouco melhor Se tiver alguma tag Outras coisas que vocês queiram Que eu responda Por perguntas que não ficaram respondidas Nesse vídeo É só deixar nos comentários Se você gostou do vídeo Não esquece de dar um curtir E se você não é inscrito Inscreva-se Todas as minhas redes sociais Estão aqui no box de informação Então se você quiser me adicionar no snap No instagram No facebook Tá tudo aqui embaixo Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo